Os casos de dengue no Brasil passaram de 2 milhões, um número que não para de aumentar e se espalha por várias regiões do país. Os dados são do Ministério da Saúde e indicam que ao menos 10 estados, incluindo aqui o Distrito Federal, registraram mais casos de dengue nos primeiros três meses deste ano do que todo o ano de 2023. Na lista, além aqui do DF, da capital federal, aparecem Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e também São Paulo. Além disso, a gente explica aí que Minas Gerais é o estado com o maior número de casos, com mais de 670 mil. Em todo o ano de 2023, o estado mineiro, por exemplo, teve quase 410 mil casos. Já no aspecto de incidência para cada 100 mil habitantes, o Distrito Federal lidera essa lista, viu, com 5.725 casos a cada 100 mil. Foram mais de 100 mil casos no DF só neste ano e aí, em comparação em todo o ano de 2023, aqui a capital federal teve pelo menos mais de 38 mil casos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil, infelizmente, ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de dengue neste ano. E aí, 682 pessoas morreram vítimas da doença e outros 1.042 óbitos estão em investigação pelo Ministério da Saúde para saber se há ou não relação com a dengue. Lembrando, inclusive, que na última quarta-feira, a ministra da Saúde, Inísia Trindade, fez um anúncio bastante importante. Capasta, então, vai redefinir a estratégia de distribuição das vacinas da dengue. Segundo a ministra, então, serão levados em conta os dados, aspectos epidemiológicos atualizados e também os estoques em cada unidade da federação. Além disso, tem uma expectativa para que a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente deve divulgar nos próximos dias uma nota técnica com orientações sobre a distribuição de doses dentro dos respectivos estados priorizados na vacinação. Ou seja, o governo federal entende que é necessário acelerar essa vacinação e imunização da população o máximo possível para não perder essa guerra contra a dengue.